Aê, é você, Megatron? Chega o Megatron Esse beat tá envolvente Eita porra! E assim vem Na onda do lança, na onda da bala Novinha se envolve jogando a xereca Na onda do lança, na onda da bala Novinha se envolve jogando a xereca O MT que manda um beat Pra ela de cinquoteca O MT que manda um beat Pra ela de cinquoteca Eita porra! Dancer na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco Na Tcheco, na Tcheco! Dancer na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco! Dancer na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco! Vai subir na tcheca, na tcheca, na tcheca Na onda do lance, na onda da bala novinha se envolve jogando a xereca Na onda do lance, na onda da bala novinha se envolve jogando a xereca Baby, tem que manda um beat pra ela de cinco, a tcheca Baby, tem que manda um beat pra ela de cinco, a tcheca Descer na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Vai subir na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Tem de ser na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco Vai subir na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco, na Tcheco Tem de ser na Tcheco Alô Yudo, dá sua vida, o Pikachu tamo junto, hein O Yudo gol pra cadinha Esse bicho tá envolvente Aê, é você, Megadon